O Oeste da Bahia é uma das regiões mais produtivas do país, registrando recordes de produção de soja e algodão. Na cotonicultura, por exemplo, as lavouras estão prestes a serem colhidas, com a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. A projeção é de uma produção 15% maior, com média de 305 arrobas por hectare e um crescimento de área plantada de 25%. Destaque da fronteira agrícola do Mato Piba, cenário da Bahia Farm Show. Está acontecendo aqui hoje, na Bahia Farm Show, essa busca, que eu diria assim, uma busca incansável, para nós cada vez termos melhor resultado e nos superarmos a cada ano. Então, daqui ou dessa semana, sairão tecnologias para que a gente consiga melhorar um pouquinho a nossa produtividade. Nesta edição, celebrando 15 anos, Luiz Eduardo Magalhães sediou o evento de 28 de maio a 1º de junho. E os números revelam o potencial. Foram comercializados 1,9 bilhão em volume de negócios e visitaram a feira mais de 68 mil pessoas. O evento estava 30% maior, com 62 novos expositores no novo pavilhão coberto construído para esta edição. A Bahia Farm Show se consolida como a maior feira agrícola do Norte e Nordeste. A Bahia Farm Show é fazer bons negócios, é possibilitar bons negócios. Não importa se fez na feira, fez um pouco antes ou vai fazer ao longo do ano. A próxima feira começa hoje. Hoje nós já temos confirmação, já temos reserva de expositores e no decorrer do ano que vão se realizando as coisas. A Bahia Farm Show está localizada em uma das regiões mais produtivas do país, o oeste da Bahia. E a cada ano traz mais novidades que chamam a atenção do público. Um dos setores que mais chama a atenção dos visitantes são as máquinas. E foram muitas novidades. 260 expositores trouxeram as tão procuradas soluções em máquinas. Tecnologias de aplicação, meteorologia, monitoramento e gestão da lavoura, novas cultivares, energia sustentável e eventos como o primeiro seminário de mulheres no agro. Diversificando e trazendo tudo o que a mulher tem de importante e o quanto ela é forte e o quanto ela é capaz de fazer a diferença nesse meio agrícola. Um novo espaço dedicado às ações de segurança da Bahia. Um novo espaço com 41 agricultores familiares tendo contato direto com o consumidor. Visitas de autoridades que ouviram as demandas do setor. Visitas de especialistas no agronegócio que aprofundaram temas importantes. O produtor, quando ele insere o plantio direto lá na sua lavoura, o que ele vai ter de benefícios? O plantio direto é uma construção de uma ideia. É você mudar de um sistema convencional que foi desenvolvido pelo homem e trabalhar literalmente contra a natureza. Fazer revolvimento de solo, enfim. E produzir com isso mais palhada sobre o solo e principalmente raízes. Porque quando a gente fala em plantio direto a gente lembra muita palha. O chapéu na cabeça, mas é muito bom lembrar do que está dentro do solo. E o assunto é a tão falada agricultura 4.0. Como que a gente pode definir essa nova palavra que está tanto na boca das marcas, das autoridades, dos agricultores? Tem N definições possíveis. Eu gosto de usar como guarda-chuva a questão da conectividade. Chegará um tempo em que o produtor rural não vai estar morando na fazenda dele, está morando em uma cidade qualquer, ele levanta cedinho, aperta o botãozinho, vai aparecer no computador a temperatura do ar, a temperatura da terra, a velocidade do vento, a direção do vento, a umidade relativa do ar, da terra. Então ele terá todas as variáveis para decidir o que ele vai fazer. E a próxima edição já tem data. Será de 26 a 30 de maio de 2020. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho